Música Na sessão do dia 19, o vereador Noilton Ramos manifestou insatisfação com os esclarecimentos prestados pela secretária de educação em relação a livros que ele considera inadequado para as crianças da rede municipal de ensino. Ele pediu ao prefeito o recolhimento das obras. Ela tentou justificar o injustificável, não justificou nada, não respondeu pergunta nenhuma e eu já dei o recado. Senhor prefeito, enquanto não houver uma reparação e o recolhimento de todos os livros, todos, para que sejam reavaliados, esse vereador, independente de qualquer posição que o senhor tomar, ele não vai parar, porque eu tenho um compromisso com aqueles que votaram nesse vereador e mesmo os que não votaram, tem um compromisso. Noilton mostrou livros usados em outras cidades e elogiou o teor das obras, chamando atenção para o fato de terem sido doadas pelo governo do estado. Ele contestou o investimento do município em kits de livros, sendo que há opção gratuita. Todo esse material, presidente, de graça, sem nenhum custo para o município. Todo esse material, está aqui ó, FDE, venda proibida. O prefeito que me passou isso aqui, falou, vereador, eu não gastaria, não investiria um centavo nisso, porque o estado dá de graça. De graça! Nós investimos 10 milhões no material que eu considero um lixo. E eu estou fazendo isso para contribuir com o meu prefeito, com a minha cidade, porque eu estou juntamente com a minha assessoria, vendo a possibilidade de nós recuperarmos esse dinheiro para o município. São 10 milhões, vereador Luizinho, quase 10 milhões de reais que a prefeitura poderia ter economizado, que no ano passado, eu tenho informação que o prefeito falou que não iria gastar esse dinheiro na educação. Legenda Adriana Zanotto